Temos um novo evento no Ultimate Team, olha só mano, os eventos golaços, só Icon e Heroes. Mano, detalhe, Cruyff 97, absurdo, agora temos o Pelé 97 que eu nem consegui ainda e o Cruyff 97. Detalhe também pro Cafu, baita cartinha com playstyle plus bom demais ali na lateral direita, 94. Temos também aqui o tal do Prince, 94, não conheço esse Icon. E mano, olhando ali nos Heroes, o destaque pra mim é o Ayoran. O Ayoran, ele era monstro no FIFA passado e agora ele ganha uma carta e golaço absurda, 99 de ritmo. O que mais aqui? Ashley Cole, Ginolá, Ginolá, Ginolá. Vamos ver se a gente consegue alguma dessas cartinhas e é claro, eu não esqueci dele ainda gente. O Pelé, o Pelé 97. Agora imagina combar o Cruyff 97 com o Pelé 97. Já começamos com o Icon aqui, o Wright, deixa ele aqui e vamos pra ponta esquerda. Na ponta esquerda temos o Rivaldinho, hein? Deixa o Rivaldinho jogar aqui no meu time. Já deixa o likezinho também pra dar aquela força, gente. E na direita temos aqui bons jogadores, o Salah, esse Bouchanan. Cara, olha o ritmo dele em 96 com foguetinho e playstyle plus de cruzamento. Deve ser uma apelação. E agora a gente vai pro meio campo ofensivo. Zidane em 95, não é a melhor carta dele, mas é uma carta muito honesta e boa. E o meio campo central a gente vai de Ramirez. Então assim, a gente tem cartas boas? Temos, mas por enquanto nenhuma nova do golaço. O último evento que saiu e na zaga já deu ruim. Vou pegar aqui o Railo. O outro zagueiro vai ser simplesmente o nosso amigo. Esse bastone é bom. Esse bastone, confia nesse bastone. Sério, tô dando a dica pra vocês. Lateral direito poderia vir um Cafu, mas veio o Arnold. E na esquerda, Ashley Cole novo pra gente testar. Ashley Cole velho. Vou pegar o Theo então. Mano, nenhuma cartinha do evento novo, hein? Temos zerado. E claro, nada do Pelé. Aqui vai ser o Yashin com a sua boina monstra. Agora vamos pro banco então. Será que aparece um só? Um? Uma cartinha só do golaço? Mano, já ia me fazer feliz. Eu juro pra vocês. Já ia ser a pessoa mais feliz desse mundo. Só uma cartinha pra gente testar, tá ligado? Opa! Essa map Leon, eu nunca vi essa cartinha dela aqui, mano. Nunca tirei. Primeira vez. Dedicação alta no ataque e na defesa. Mano, tem um ritmo bom. Defesa boa. Olha, parece ser uma baita jogadora. Tá baita carta. E olha só os playstyle dela de defesa. Então a gente vai escolher ela. E ela vai pegar a vaga aqui desse zagueiro. Agora. Bom, aqui vai ser o melhor deles. Só pra esquentar o banco. Famoso esquenta banco. Golaço, golaço, golaço. Não. Veio o Van Basten, não veio o golaço. Vou pegar aqui. O Milikovic, Zavich e Van Basten. Será, mano? Será que eu dou a chance pro Van Basten? Não sei, mano. Vou pegar o Kanté. Pera aí. O Kanté faz meio campo central. Deixa o Kantézinho lá no lugar da nossa jogadora. O entrosamento tá bom, né? Falta realmente a cartinha do evento. Uma só. Uma só, Donnie. Gerard. Traz o Gerard pra cá. Opa, opa, opa. Opa, Cliver. Saca. Temos o Rafael Leão. Cara, eu vou pegar o Saca aqui. Não é possível. Uma, Donnie. Uma. Uma só. Uma só. E eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Agora eu vou de que varinha. Tá, a gente tá na reta final aqui, hein? E o Cafu novo chegou. É ele, Brasil. O novo. Cafuzinho aqui, ó. Coisa linda. Vamos ver. Ele tem dedicação alta no ataque e na defesa. Cinco de fintas. E ele joga também de lateral direito e meio campo direito. Então tem três posições que dá pra usar aqui o nosso Cafu. Ídolo de golaço. E aí, cara? Tem um ritmo muito bom. Defesa, condução, excelente. Tudo acima de 80. E também aqui os Playstyle Plus. Esse aqui pra cruzar é uma apelação aqui só. E aqui ele tem também carrinho limpo. Baita cartinha do Cafu. A gente conseguiu aí pelo menos um novo Icon que chegou. Novas cartinhas aí do golaço. Ó, Raspadori. Vem pra cá, Raspadori. Mas eu queria mais um, hein? Será que dá pra sonhar com mais um? Uh, Benzema. Benzema, Benzema. Esse Benzema aqui é bom. Deixa ele aqui. Faltam só duas cartas. Eu acho que vou ter que me contentar com o Cafu aqui. Mas tá bom. Pra estreia tá ótimo. Vai pra um draft de estreia das cartinhas do golaço. O Cafu tá bem-vindo e tá bom demais. Bom, ficamos com 90 de classificação. Entrosamento precisa de um pontinho. Não precisa mais. O tal do treinador espanhol aqui nos deu o que a gente precisava. E agora vamos pro jogo, né, mano? Testar principalmente esse Cafu. O cara já tá com o Cruyff 97. É sempre assim. Sai um evento. Eu quero a melhor carta e não consigo. Meu adversário vai e tem. Passa atrás. Benzema. Benzema. Ele bate bem. Bom Deus e Dani. Tá impedido. Tá impedido. E o Big Trouble tá escalado pra hoje. Nossa, zagueira já mostrando aqui. Vamos ver esse cara aí que parece ser bom, mano. Meu Deus do céu. Piada, mano. Que piada. O que foi aquilo? O que foi aquilo, né? Pô, presente? Presente? Tá maluco. Vai, Benzema. Toma, patão. Patão. Nosso ponto à direita já fazendo a diferença ali, hein? Um a um. Tudo igual. Depois de um presente também, né? Tinha que ser recompensado. Boa bola no Benzema. Puxa. Boa jogada. Vamos. Vai. Benzema. Girou, bateu, viramos. Boa. Benzema já começou a mostrar toda a sua eficiência. É assim que a gente gosta. Passar o nosso. Boa. Benzema quase, quase, quase. Que o Benzema fica ali bem. O Cruyffinho. Ah, mentira. Que ele fez esse gol, cara. Que isso? Que gol mentiroso. Não terminei o replay. Tá maluco. Boa jogada. Bate cruzado. Bate bem. Vai. Pegou. Canteiozinho. Benzema é brabo aqui, hein? Quase, quase que sobrou pra gente. Boa jogada. Boa jogada. Zidane. Ficou no Benzema. Golaço. França se tendendo ali, né? Franceses. Zidane, Benzema. Benzema, gol. Caboço. Mais um dele. Passou o Rivaldinho lá, hein? Passa meio que trefe aqui, mas deu certo. Carim Benzema. Jogada de novo. Rivaldo. 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 Eita, estou fazendo um golaço. Olha a minha zagueirona, fala dela. Escapou bem. Escapou bem de novo. Cruzou. Zidane quase conseguiu. Jogada. Ai. Cruzamento, mas horrível. Deu certo ainda a jogada. Que isso. E agora? E agora? A zagueira fala dela. Salvou. Não, deixa eu escapar não. Vai Yashin. Calma que a minha zagueira está aqui. Calma que a minha zagueira está aqui. Bola. Rivaldo. Ah, não. Forcei, né? Forcei. Amires vem de novo. Mais uma desperdiçada. Mais uma chance desperdiçada minha, cara. Perdendo muita bola boba. Segue com a bola no ataque. Escapou o Cruyff. Ele é muito bravo. Não pode dar mole com o Cruyff. Estou perdendo muita chance lá na frente. E aí ele tem o Cruyff, né, mano? Fez tudo sozinho ali o Cruyff. Para deixar tudo igual. Boa. Boa. Ai, pegou, velho. O que que é isso? Novo Rivaldo. Vamos lá. Revolucionou. Lenta a bola. Bola pro Rivaldo agora. Boa. Trabalhou bem demais. Finalmente o Rivaldo conseguiu a continuidade boa ali pro lance, né? Que ele estava recebendo várias bolas ali e não estava conseguindo desenvolver, mano. É o backhand. Vai, 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 vai. Mas aqui é... Não. Não, o Eto mata uma gol assim, cara. Que isso? O rebote do goleiro foi ridículo. Olha o Cafu. Cruzou lá pro Rivaldo. Nossa, o Rivaldo devolveu pra ele. Cruzou. Zidane. Vamos. Cafu absurdo. Cafu absurdo. Cruzamento lindo, mano. E o Zidane foi lá em cima pra fazer. Não é uma jogada que ele fez antes. Eu colei com a marcação e ele conseguiu ficar com a bola ainda porque o jogo quer que ele fique a bola ali, mano. Ó, o Rivaldo já quase entregou aqui, velho. Não, não é o Rivaldo. Antes que a bola voltou pra ele. Final de jogo, 5x4. Acho que o jogo teve emoção demais. Talvez vocês gostem ou não. Não precisa... Isso tudo, mano. Eu acho que o jogo forçou aqui pra ser emocionante. Não precisava disso. A gente merecia uma vitória mais tranquila. Bom, a verdade é que a gente conseguiu o Cafu. E o Cafu é brabo. A gente quer um time melhor e também outras cartas desse evento novo golaço. E é claro, não me esqueci ainda do Pelé. Vamos ficar por aqui, mas teremos mais um vídeo de draft hoje. Então fica ligado que a gente vai caçar o Cruyff 97. Tamo junto. E até mais.